Mestre Cecílio, de facto os grandes protagonistas da noite é esta nova geração. Eu gostava que você à frente deles também já agradeceu ali ao público, mas portanto lhes desse aqui como professor uma nota. Estão todos espaçados ou ainda tenho que esforçar mais um bocadinho? Todos passaram, tocaram muito bem hoje à noite. São de facto unidos fantásticos. Todos os dias adoro as aulas tuas. Todos os dias gosto mais de fazer aulas com elas. Ver um artista a começar, a dar os seus primeiros passos. Porque é o futuro, é o nosso futuro. Estes meninos são o futuro. E aqui a menina Carolina e a Ana tocaram hoje o solista. Era isso? Então vou já passar para elas. A Carolina, lembra-me. Qual é a sensação? Vês aqui esta gente toda no fórum, onde tu vens se calhar pedir aos teus pais, comprar mais uns ténis, mais uma camisola, mas hoje não. Que te ouçam, que te tenham ouvido. Foi uma sensação boa? Conta-nos lá. Sim, foi. Estavas muito nervosa? Não, não me pareceu. Não, não estava nada nervosa porque é assim. Quando eu toco noutros sítios tem mais pessoas do que aqui. Eu não fico nervosa lá, por isso aqui também não ia ficar. Muito bem. Portanto, gostaste. E esta estreia como solista, como diz aqui o professor dizer isto, já vais para casa mais descansadita com boas notas, não? E Ana, qual foi a experiência também? Vocês já dão cartas nisto? Eu jogava que vinham para aqui todos nervosos. Já, não estão nada nervosos. Corrou bem? Gostaste? Sim. Achas que vir ao fórum, em vez de vir comprar aquelas coisas do... Costumas ser exigente com os teus pais. Pedes muita coisa? Mais ou menos. Ah, mais ou menos. Então vais aproveitar a noite e ter corrido bem para amanhã, vies comprar aqui uns ténis. Aproveita para meter uma cunha. Gostaste do público também? Todos a proviram, não é? Foi uma boa experiência? É o nosso... É o nosso prazer sempre. Exato. É diferente do que tocar num teatro. Exato, é um espaço comercial. E achas que pode haver aqui mais meninos ou meninas como tu, que se calhar ficam entusiasmados e amanhã vão inscrever-se lá no conservatório? Sim. Ficavas satisfeita de contribuir para isso? Sim. E tu, relembra-me o teu nome? Carmen. A Carmen. E a Carmen, a mesma pergunta, como é que te sentiste aqui no fórum? Olha, senti-me muito bem. As pessoas aprendiram muito. Ah, sim, sim, mas... Sabe bem, ouvir as palmas, conta lá. Nem que vocês ficam lá, assim, todos. O meu trabalhinho está recompensado, aquelas horas de eu estar ali a estudar o solfejo, é recompensado com as palmas do público, é isso? Sim. E, portanto, vais fazer melhor, ainda melhor daqui para a frente, não é? Sim. É isso? Claro. E também achas que contribuíram para que alguns miúdos, miúdas, de tua idade, possam destes dias dizer, epá, eu se calhar também, qualquer dia, posso estar ali naquele palco? Ah, claro, sim, eles também estão ali. Muito bem. Pronto, então vá, um bom resto de boa noite e uma vez mais os parabéns. Adeus. Obrigado.